mano o cabote se vê é um um velho não sai naquele lugar é tá indo na direção da azulzinha ó retorne para sete quando ele parou ele parou ficou de olho ficou de olho ficou de olho quando fica de olho fica com o seu motor retorne calma velho já ganhou mais mas não deixe isso ali o corpo vai passar por aqui ó o cabal do governo vamos ver você que ele vai matar alguém? vamos ver ó ela tapou um pouco na boca mano eita porra eita porra mano que cheirinho tem que matar a cheirinho fora não tem que matar então mano que cheirinho voar dentro oi